Olá! Você já parou para pensar como os pensamentos influenciam nos resultados que temos na vida? Nosso padrão de pensar é negativo, porém podemos mudá-lo reprogramando o nosso inconsciente através da repetição do novo padrão com afirmações positivas. A escritora Lose Hay traz isso muito bem claro no seu livro Você Pode Curar Sua Vida. Seja qual for o problema, ele se origina num padrão de pensamento. Se você não sabe que pensamentos estão criando seus problemas, pergunte-se que tipo de pensamentos estão tendo para criar isso? Sente-se relaxadamente e faça a si mesmo essa pergunta. Pensamentos como não sou bom o bastante, nunca faço nada direito, é tudo minha culpa traz ressentimento e incapacidade. E esses são os piores padrões, os mais prejudiciais. Decida mudar isso. Imagine que tem um filho que há muito tempo recebeu permissão de ficar acordado até tarde. Num belo dia, você decide que ele vá para a cama todas as noites, às 8 horas. Como acha que será a primeira noite? A criança se rebela contra a nova regra, esperneia, inventa um monte de coisas para não ir se deitar. Se você não ficar firme na sua decisão, seu filho ganhará a disputa e tentará te controlar para sempre. No entanto, se você não abrir mão e manter a calma insistindo que essa é a nova hora de dormir, a rebeldia irá diminuir. Em duas ou três noites, a nova rotina estará estabelecida. O mesmo acontece com a sua mente. Inicialmente se rebelará, mas depois assumirá o novo padrão. Faça uma lista de afirmações positivas, do tipo, eu sou feliz, eu sou saudável, eu sou calmo, eu sou próspero. Sinta como você se sentiria se fosse feliz, calmo, saudável, próspero. Então crie uma maneira de se lembrar diariamente de fazer as suas afirmações. Nós somos 100% responsáveis pelas nossas experiências. E cada pensamento que temos está criando o nosso futuro.